Música Amores, tudo bem? Olha com quem eu tô aqui hoje Minha amiga linda, Ariane Gente, eu não acredito Sabe aquela coisa assim, sonho que virou realidade? Pois é, tenta de apertar É tão gostoso você poder assistir uma amiga sua E depois você tá na casa dela Porque ela não foi na minha casa, porque tem gatos Ela tem medo de gato Três, só três E ela tem medo de gato Eu fiz esse sacrifício de vir aqui na casa dela hoje E aí a gente tá aqui Eu vim pra gravar alguns vídeos com ela Mas a gente conversou tanto que eu pensei Daqui a pouco eu vou embora, a gente nem vai gravar Só vai ficar conversando Eu falei com a mãe dela que eu ia dormir aqui Porque a gente conversou tanto, tá uma delícia, não quero mais ir embora Não, não vai, porque ela também é muito autostral Ai gente, que delícia Ela é demais, é uma sensação muito boa Fala um pouquinho Gente, eu duvido que existe alguém nesse mundo do YouTube que não conhece a Ariane Mas fala um pouquinho do seu canal pra gente O que você fala Gente Fala Eu amo Né, então Ai gente, muito obrigada Por me proporcionar esse momento aqui De verdade, é muito gostoso Eu amo gravar com pessoas É muito mais gostoso, né Sim E sem aquela coisa Tipo, por interesse A gente grava Porque a gente gosta Exatamente Porque a gente quer estar junto E por favor, ó Quero que todas vocês que seguem aqui o meu canal Sigam lá também o canal da Ariane As redes sociais Eu tenho certeza Se vocês gostam do meu canal Tenho certeza que vocês também vão gostar dela Ai, espero Esperamos Não, eu não tenho dúvidas disso E assim, gente A Ariane, ela fez uma tag muito legal pro canal dela Que inclusive ela respondeu com a Ramine Que é outra que eu amo de paixão Inclusive vou deixar o vídeo O link é aqui embaixo Pra vocês acompanharem aí depois E aí eu fiquei com inveja, sabe Se eu fizer, eu também quero Eu quero é poderosa Ela pode tudo Brincadeira, Amine Você, ó Muito especial E aí a gente tava conversando E assim, nada melhor do que a gente falar Da nossa vida de dona de casa Sim Que é muito legal E aí a gente vai conversar um pouquinho Assim, sobre essa tag Nós duas vamos responder Porque não tem graça Porque eu também quero saber O que ela acha sobre isso Então, se você gosta desse tipo de vídeo Não abandono A gente fica aqui com a gente Vamos bater um papinho por enquanto Um papinho dona de casa É, você tá lavando louça? Tá passando a vassoura? Aperta o play aí Deixa aí que nós... Aqui tem conversa pra caramba Então vamos lá Vai, vamos à primeira pergunta, Anny Qual a rotina da casa? Como que funciona a rotina da sua casa? Não tem rotina Com duas crianças? Não, brincadeira Assim, eles estudam à tarde De manhã eu procuro ajeitar as coisas Então, assim, colocar o que tá fora do lugar Colocar a roupa no varal, né? Pra tarde aí eu pego firme mesmo Em alguma faxinha Como a minha casa Ela é uma casa pequena Porém é muito trabalhosa Né, gente? Porque tem muita coisinha linda Que eu quero ir lá e pegar um monte de coisa Ela vai ter que... Nem que eu tenha que pegar os gatos E mandar eles pra uma coluna de férias E ela vai lá pelo menos um dia na minha casa, né? Por favor, né? E aí não tem, assim, uma rotina específica Mas eu vou poder roubar a coisa de lá? Não É tudo... Tudo muito observado É brincadeira Mas, assim... Não tenho rotina Não Eu gosto, assim, de tudo... Eu não sou metódica Mas eu acho legal ter a casa organizada Principalmente pra quando meu marido chegar Ah, eu também Eu gosto Sabe? Eu também não tenho rotina, não Mas eu acordo e arrumo a cama Já vou passando um pano Já vou fazendo as coisas É que tem gente que tem uma sequência, né? Eu não tenho uma sequência Aí, tipo assim, lavar roupa Se tem dia, não Não É quando tá sol E pra passar é quando tá frio É E pra passar é quando der A gente lava Eu odeio ver cesto de roupa suja, assim, sabe? Tipo, quando ele vai enchendo Já vai me dando desespero Agora, pra passar, minha amiga Pode o cesto transbordar É só Jesus Se o cesto transbordar A gente pega um saco de lixo e põe lá dentro Mas eu não Não tenho essa rotina Ai, gente Eu passo, assim, quando tá uma noite mais fresquinha Eu aproveito e já Mas é muita roupa, né? São quatro pessoas Nossa, é muita coisa É muita Por isso que eles não querem ficar só nos dois mesmo Não tem neném Tinha que ser só ou roupa descartável De papel, sabe? Ah, é muito chique, gente Não, de papel Ou, assim, roupa que não passa Porque é muito trabalho Muito É muito Ó, eu vou ser sincera Hoje eu trabalho só em casa Gente, é muito trabalho Muito Eu acho que é mais do que a casa do trabalho é fora, né? Muito A minha casa não para organizada Porque, assim, eu ajeito tudo antes das crianças chegarem da escola Então, quando eles chegam da escola Tá tudo num lugar Gente, quando o furacão chega Misericórdia É boneca Ela já vai direto pro quarto E já volta com três, quatro bonecas Já põe no so... É verdade Todo... Não, eu vou gravar um vlog pra vocês Grava Tipo, realidade total Grava Gente, desde o furacão chegando Até... E o ano que vem que eles vão estudar de manhã? Ai, Jesus Os dois A tarde inteira Olha Tem que ter muito psicológico Os branquinhos aqui, né? Só o Jesus na minha vida Ai, gente, é mesmo? Que criança, né? Agitada Ocupa muito Demais Mas... Por onde você começa a sua faxina? Se tem algum cômodo que você fala assim Ah, eu vou começar por aqui e vou e vim Quando a minha casa não era tão, assim, que nem é hoje Bastante coisinha, bastante detalhe Eu sempre tinha... Eu tinha uma rotina, assim Eu tento seguir É porque hoje eu limpo cada dia um cômodo Então, pra poder dar conta no final da semana Ter conseguido limpar tudo Mas, teoricamente, eu começo primeiro pela sacada da frente Aí eu venho no meu quarto Quarto das crianças Sala Sacada da sala Cozinha Banheiro por último Entendeu? Então, a sequência certa é essa mesmo Porque aí vai... Eu lavo a sacada Aí já venho pro quarto Então já vai limpando tudo E são lugares, assim, que tipo Eu vou limpar, não é passagem Então ninguém vai precisar É, eu também vou seguir Se eu puder seguir essa sequência hoje É essa sequência que eu vou fazer Pra ninguém ficar pisando, entendeu? Eu também Aqui, assim, eu primeiro ponho todos os homens pra fora da casa, né? Porque senão... Por favor, né? Ou eu prendo eles na sala E olha que são três... Meu Deus, são três homens Jesus Mas o meu pai ajuda, você sabia? Sério? Meu pai ajuda na faxina, gente Que legal Meu pai ajuda muito O meu marido também ajudava muito Ele era meu parceirão Agora que eu tô em casa Ele tá meio sem vergonha É, porque não é incomodo Mas minha mãe fica em casa E meu pai ajuda Sério? Aham Meu pai estende roupa Meu pai recolhe Meu pai varre a casa Sem mandar Sem... Meu pai é muito assim Às vezes é ele que manda a gente Sério Que bom, gente Dá até uma imitaçãozinha Porque o meu marido tá sem vergonha Eu tenho que ficar... Não, antes ele fazia sem mandar Agora eu tenho que mandar no modo de dizer, né, gente? Ninguém manda nada Pedi, né? Pedi, tipo, vai lá Eu fiz tudo Deixei só a roupa pra você pôr no varal Ele faz aquela cara assim Tipo... Aí põe, mas você faz o que, né? Tem que pôr, né? Não, o Thiago também Se eu peço, ele faz Mas não... Sabe, tá ali já Meu pai não Meu pai já é diferente Mas eu começo daqui do quarto Eu começo no banheiro Do closet Aí eu vou descendo Aí eu faço o quarto do meu pai Do meu pai Do meu pai Do meu pai E cuido dos banheiros E a sábado A cozinha às vezes fica pra minha mãe E aí fica assim, sabe? Divide, né? Sim, porque Ou eu cuido da cozinha E ela cuida do resto Mas o meu quarto Sempre sou eu E é sempre o primeiro, né? Porque aí já vai Já limpo e já desce, né? Bem melhor Exatamente Aí fica assim É bom ter uma sequência Pra poder Tipo, não ficar pisando E sujando, né? Essa coisa de limpar Um cômodo por dia Pra mim é ruim Eu não gosto Porque eu tenho a sensação De que o outro vai sujar No outro dia É, eu também penso assim Ah, não gosto Então aí É meio que repete Porque aí eu tenho que varrer de novo Tem que passar o pano de novo Exatamente Mas eu não tenho muita opção Por conta de hoje Ter que administrar Tanto o trabalho com o canal Com o blog Com a loja E mais a casa E mais as crianças Então é muito trabalhoso Não dá pra fazer um dia só Entendeu? Mas tranquilo Qual o cômodo preferido Que você mais gosta de faxinar E o que você menos gosta? Sinceramente Hoje eu não tenho o cômodo preferido Por conta do trabalho Então todos os cômodos Da minha casa Dá muito trabalho É tudo muito fofo, gente É muita coisa pra limpar Entendeu? Não que eu não goste Mas é porque dá trabalho Então não tem Talvez o meu quarto Hoje seja o preferido Porque aí é aquela coisa De trocar foto de cama É tão gostoso Então assim É um cômodo Que dá muito prazer Então assim Pra faxina Eu acho que é É o meu quarto Pra organização Eu gosto de ver a sala Sempre organizada Então assim Eu gosto de ver as almofadas Sempre alinhadinhas No sofá E a primeira coisa Que eles tiram Quando eles chegam Então ó Eu tenho horror Pra ver a almofada No chão Então assim Pra organização Eu gosto de ter A sala organizada Então não faço questão De acordar E ter a cama Arrumadinha Mas pra mim O sofá tem que estar intacto Agora O que eu menos gosto Talvez a cozinha Cozinha? Eu amava limpar Minha cozinha Sério? Porque a minha cozinha Também é uma cozinha Cheia de detalhes E é uma cozinha pequena É linda sua cozinha Obrigada Mas ela dá trabalho Porque tipo O adesivo Não pode ser limpar Não pode limpar Com qualquer produto As coisas coloridinhas É Então é muito detalhe E por ela ser pequena Então tudo tem que tirar Eu não tenho mesa Então é mais dificultoso Entendi Entendeu? Então eu gosto mais De limpar o quarto E gosto menos De limpar a cozinha Sim Eu detestava Lava banheiro Eu acho que era Porque meu banheiro Era muito pequeno Do apartamento Aqui eu não ligo Eu amo lavar banheiro Eu aprendi a gostar De lavar banheiro Depois que eu conheci O sequito Ai eu amo sequito Porque facilita muito Porque o pedreiro Que Jesus o tem Em bom lugar Ele não colocou Um ralo fora do box Ai não acredito E eu briguei com ele O meu também não tem É horrível Como que eu faço? E ai Tipo Na hora de tirar a água Era horrível Ai agora com o sequito Compre a sequito Menina compra Sequito patrocina a gente É Manda pra nós O meu tá tão velho Se você não sabe Que é o sequito Eu vou deixar uma foto Gente é perfeito Sequito é o melhor amigo Da dona de casa Aqui ó Compre o sequito A foto É muito bom Eu amo sequito E você não gostava De banheiro Não Eu odiava banheiro Hoje eu até gosto E o que eu mais gostava Era o meu closet O quartinho Ai E hoje eu gosto Assim da cozinha Porque eu deixo tudo Organizadinho lá embaixo Sim Tô fazendo com a minha carinha Sabe Tá tudo rosa Tudo na cara dela Lindo Uma cozinha com cor É outra coisa É exatamente E eu já nem gosto de cor né Ai A minha mãe quer fazer A dela toda amarela Eu falei que a sua É amarela né Ela ficou doida Eu gosto Eu acho assim Hoje talvez Eu faria turquesa Ai meu Porque é uma cor Que hoje me traz Assim mais alegria Porque quando lançou A linha amarela Aí foi quando eu comecei a comprar Porque pobre assim Comprar um por mês É verdade Um por ano né Então agora que eu terminei a coleção E agora o turquesa tá em alta Mas a mim O amarelo ficou legal Mas também não é cor Muda muito Muda Muda Por isso que é bem famoso né Eu acho que amarelo nunca sai Ah essa é legal Essa é pra dona de casa mesmo Mesmo Vamos ver se tem dona de casa aí É Qual o produto que você mais gosta de usar Na casa toda E se você tem algum truquezinho Ó Eu gostava muito do Mr. Muscle Eu também gosto Né Mas hoje eu tenho gosto Ai gente que orgulho Eu comecei a usar o Mr. Muscle Por causa de você Ah o Mr. Muscle É o Mr. Muscle Mas o que acontece Acabou o meu E aí eu tenho uma amiga Que ela vende produtos de limpeza Tipo toda a coleção da Veja Tudo com preço melhor Amiga Oi Quando ela chega Com aquele carro Que ela abre Pura ostentação Adoro Gente adoro Aquilo ali pra mim é É o álice Eu me jogaria ali ó Ficaria nadando naqueles produtos Eu adoro E as empresas foram espertas Porque eles colocaram cores né Assim na embalagem Gente Esse chacanã Esse chacanã Chega no mercado assim ó Eu não sei vocês Mas eu adoro Eu adoro É a parte principal Não me leve parte de chocolate Bolacha Nada disso Eu gosto também Não mas eu ainda fico Produtos de limpeza Nossa Eu amo Eu amo Gente ostentação pra mim É comprar produtos de limpeza Assim ó Os montes É caro né É caro Mas aí a vantagem Que eu compro Porque ela compra um pouco Mais barato E aí o meu Mister Músculo Acabou de cozinha Por que? O meu cooktop É direto na madeira Eu vi Então ele Eu tenho que cuidar muito Porque madeira É diferente de pedra Pra você limpar e tal né E aí ela não tinha Mister Músculo Ela tinha do Veja E aí eu comecei a usar o Veja Ah já usei Eu gostei muito E eu achei muito melhor Muito Eu gosto muito do Mister Músculo Mas eu achei que o Veja Ele ainda é melhor É ele solta mais espuma Ele é mais potente Eu também senti isso Então isso assim É um produto que eu não vivo sem Então é aquele Veja De desengordurante Aquele displayzinho Pra esse aqui Pra você usar A gente tá antica É a tecnologia né Quando a gente era no Youtube Eu fui lá em 1912 Que a gente gravava com o celular Não tinha isso Editava no celular Não, nada conta Mas agora nós estamos cheias E aí assim Eu não vivo mais sem esse Veja E assim Eu lembro quando eu editava Pelo Movie Maker Aí tipo assim Ficava silêncio E aparecia a foto Ah e é horrível Porque ou era a foto Ou era você É horrível Não, mas agora a gente tá chique Entendeu? A gente usa editor de última qualidade Só que não Tem um monte de Gente, vamos dar essa dica Sim, editor barato Filmora Eu amo Eu uso esse também Eu uso ele e não troco Eu tenho assim Amigas que usam o Sony Vegas Nunca usei É difícil Mas diz que demora 24 horas Pra renderizar um vídeo Deus me livre Use esse gente O meu demora o que? Meia hora Eu já fico desesperada Então não dá né Mas voltando Voltando Outro produto que eu gosto muito É removedor Você também gosta né Eu gosto do Brasil Brasil Gente, removedor é vida Eu amo removedor É aquele cheirinho de casa limpa Não tem o cheirinho de tutti frutti? Tem E tem o cheiro de casa limpa Viu Ramine? É, ela gosta? Ela falou que não gosta do Brasil Eu não entendi Imagina gente Aquele cheirinho de casa limpa E é outra coisa que eu aprendi Muito assim De troque Vinagre É, eu odeio cheiro de vinagre Vinagre assim É tipo Da fritadeira Você terminou de fritar Ela tá quentinha ainda Se isso dá certo Dá pra mim tá? Certo Então não faz Se você acha que vai danificar A sua não faz É Quando ela tá quentinha ainda É Eu jogo água E jogo vinagre Um pouquinho de detergente Solta tudo Na hora de lavar Eu vi que isso desentope O ralo gente Eu vi com essa brina É, pois é Vinagre tá resolvendo tudo Assim Tipo Pra isso que você vai comprar vinagre Gente, no mercado não tem E outra tá super cara A minha mãe falou ontem Falei Mas sabe o que acontece? Tá todo mundo falando de vinagre Tá caro? Tá caro agora no mercado Mas a minha não tem vinagre Pois é E o meu Eu gosto muito De um cloro Ativo da IP Eu vou mandar a foto Aqui gente É muito bom Eu jogo ele na privada Jogo ele tudo canto a canto E gente Ele Ah Ele é grossinho Sério? E ele é um cloro E aí você não precisa Eu não conheço Mas a candida É ótimo Eu mostrei ele no meu último vlog de faxina Então vou olhar Assistam por favor E aí gente Eu me apaixonei por ele Eu tô encantada Minha mãe que me apresentou E eu amei E o truque que eu tenho Sabe quando você põe a capiceira assim Na parede E aí fica raspando E aí vai sujando Você vem com água Cândida E passa na parede Pode ser qualquer tinta É assim Tinta branca É mais fácil Porque ela não vai desbotar Agora se é um cinzinha Eu já não aconselho tanto Né? Porque ela pode desbotar Eu fiz na cor marfim E deu uma desbotadinha Mas nada assim Absurdo Mas ficou ótimo Ah mas é melhor desbotado que sujo Né? Aham Aqui na minha escada eu fiz toda E ficou limpinho Mão assim De criança E pega né? Em casa não pega tanto Porque eu fiz Tudo grafiato E ele tem tipo um gel perolizado Então quando a sujeira não gruda Foi a salvação Porque tem cinco anos que eu não pinto Mas a dica é boa hein Cloro e água né? Não Cândida e água Num potinho Mistura e pega a esponjinha E vai passando Depois você passa um pano úmido Já era É uma perfeita Ela azul Então fica a dica aí pra vocês Você não é uma opção sua Ficar dona de casa Cuidar do seu lar Como que foi essa decisão assim? Porque querendo ou não Tem muito preconceito Tem Eu falo que eu sou toda desregrada Sou toda contra o mundo Eu sou dona de casa Sou youtuber E ainda moro com os pais Você quer fazer tudo que todo mundo acha que é o fim né? E não fiz faculdade E piorou Ixi Maria Gente ó É assim Desde quando eu me entendo Eu trabalho desde os 16 anos Então assim A minha vida inteira Eu trabalhei fora Então assim Eu não tive tempo de respirar Nem nas gestações Nada Então assim Eu sempre trabalhei fora Sim E eu sempre Depois que eu tive os meus filhos Como eu Eles desde pequena escola Aquela coisa de Eu chegar tarde Eu sair muito cedo Eu não via os meus filhos E eu achava isso o fim Porque meus filhos foram criados Praticamente pela minha mãe Então eu saia muito cedo Chegava muito tarde E você chegava cansada Né e tal Então era o meu sonho Ser mãe Sabe? Isso é aquela coisa assim De estar em casa Eu Nos últimos anos Que eu trabalhava fora Eu fiz até um post no blog Falando um pouco sobre isso Eu sentia Saudade do cheiro Da minha casa Sabe? O sonho de chegar Durante o dia Assim Abrir a sacada E respirar o ar Da minha casa Sim Sabe? Então assim Mas eu nunca tive essa oportunidade Pelo fato Da vida estar Se construindo Né? Então eu tinha que Fazer minha casa Depois eu tinha que Comprar um carro Eu tinha que me estruturar Sim Então não quer dizer Que hoje Eu já cheguei no ápice Nossa eu estou podendo Eu estou realizada Eu na realidade Hoje eu trabalho Eu tenho a loja Né? Se você não conhece Eu vou deixar aqui Para vocês Gente está chegando Uma novidade Que eu fiquei boba Foi culpa dela Eu falei Compra ou não compra Essa novidade Não compra Então tá bom Vou comprar E aí eu tenho a loja Né? Então assim Hoje eu vivo Eu trabalho Mas eu trabalho Eu trabalho em casa Eu trabalho em casa No ano passado Eu sofri muito E minha mãe tinha aqui na escola E minha mãe me ligava Eu estou na escola E hoje Eu em casa Não tem um ano ainda Que eu estou em casa Tem meses A diferença Ai que bem Dele na escola As notas dele melhorou Tudo É o acompanhamento Ele era aquela criança Que falava assim Eu não gosto de beijo Ele hoje Ele chega Então assim Hoje se me oferecerem Um salário Eu não estou cuspindo Para cima Eu não estou Desdenhando nada E tem gente Que precisa também Exatamente Eu preciso Lógico Eu tenho sonhos Eu tenho objetivos Planos Mas eu não trocaria Eu abri mão assim No ápice Eu e meu marido Não sentamos De dezembro não passa Então na realidade A gente ia fazer Ia mudar todos esses planos Em janeiro desse ano Então ano passado Eu já trabalhava em prol De que a partir de janeiro A minha vida mudaria E aí quando foi em outubro Aconteceu A empresa me mandou embora Assim pra mim Foi ótimo Porque veio na hora certa Então veio o dinheirinho Que a gente conseguiu Dar um up nas contas E hoje graças a Deus Eu ganho muito menos Mas eu não trocaria jamais O ar da minha casa O cheirinho dos meus filhos Sabe assim Aquela coisa da perua Da escola chegando E eu descer na escada Eu vou descer e ele fica Uhul Uhul Então eles sabem Sabe Quando as vezes é minha mãe Que nem hoje Minha mãe que recebe eles Cadê a minha mãe? Já é a gente Vó cadê a minha mãe? Então assim Não troco gente Eu não troco a minha vida De dona de casa Por dinheiro nenhum desse mundo Se você quer me patrocinar Quer me dar o trabalho Fazer em casa Pode mandar Mas sair de casa Metrô Não Eu não gosto de falar isso Mas acho que nunca mais É Sabe É um desejo seu Eu gente Eu sempre sonhei Em ser dona de casa Tipo assim Minhas amigas Sonhando em fazer faculdade Sonhando em viajar Para o exterior Ali eu vou casar Eu vou cuidar da minha casa Que delícia E eu sempre sonhei com isso Sabe assim Nunca sonhei em ser mãe Mas ser dona de casa Casada Sempre sonhei E desde criança Minha mãe fala que eu brincava de casinha E eu cuidava das minhas coisas Bem bonitinho Sempre foi isso O dom né Sim E assim Não é porque eu estou na casa dos meus pais Que eu abandono isso Eu cuido da casa toda Com muito amor Porque o amor que eu dou para o meu marido Eu dou no meu lar Eu dou assim Sabe Eu mostro para eles Olha eu amo vocês Tanto que eu estou fazendo para vocês Exatamente Eu faço uma mesa diferente Faço um almoço diferente Gente Eu amo ser dona de casa Amo E é sempre integral né Sim Porque você faz uma faxina hoje E você olha a manhã A manhã já está tudo sujo É Você acaba de arrumar as crianças Irrita às vezes Cansa É muito mais cansativo Hoje eu vivo muito mais cansada Não estressada E nem esgotada É Mas eu acho que você pede um help Para o marido Fala Olha me ajuda Me leva daqui E uma Você tem que ter mais Aquela coisa Porque tem gente que também é neurótica É Se eu acordo hoje E falo Hoje eu não estou afim O máximo que eu vou fazer É dar comida para as crianças Porque os bichinhos têm que comer Sim Você não vai se parca Por causa que você deixe Exatamente Tem dia que você não está afim E você não tem que se cobrar Exatamente Esses dias uma menina falou assim Porque eu falei né Que eu fiquei doente Uma coisa é você ficar doente 15 dias E você vê a sua casa Muito suja Aí você se cobra demais Não é uma questão de se cobrar É uma questão de lógica E aí você não tem que ser escrava da situação Mas tem que ser feliz É eu acho também E vida de dano de casa é muito bom Ah eu amo gente Eu amo E eu recomendo para todo mundo Sim Ah eu fico em casa Antes tipo assim Eu achava um absurdo A pessoa ter que sair Mas hoje eu amadureci E eu sei que tem gente que precisa Ir buscar o pão de cada dia Que é mãe Que é pai Que é tudo Foi o que aconteceu comigo Por anos né Eu sou casada há 12 anos Então vamos colocar que há um ano Que eu estou nessa vida né Sim Então assim Por esses 11 anos Eu tive que trabalhar sim Sim E eu não podia pensar Eu me sujetei a muitas coisas Mas para hoje eu poder ficar em casa Lógico Se eu fazia uma compra de mil reais Né Só que não Hoje eu tenho que comprar Você abre mão É exatamente isso Então abre mão De um McDonald's a mais no mês Se eu ia duas Eu vou uma E dependendo do mês Não vou nenhuma Porque assim Você deixa de comprar uma coisa Mas quando você trabalha Você também deixa E outra gente Na boa Tem horas que se você for parar para pensar Você acaba gastando mais trabalhando É Tipo assim Você ganha mais Mas não vê o fruto Você precisa de roupa para todos os dias Você precisa estar sempre bem Tipo arrumada Sim E salão Sempre E outra Você vive num mundo globalizado Onde você vê pessoas Você acaba Agostando aquela coisa do consumo Que em casa você não vê Né Você não tem O que os olhos não veem O coração não sente Você não vai todo dia Passar na frente daquela loja Daqueles sapatos E ver as novidades E querer comprar Então é uma coisa que você não Você passa a não ostentar mais E não querer muito mais E também assim Você deixa de ir no salão Faz em casa Gente é abrir mão Eu falo É abrir mão e ser feliz É Se você não está preparada Não faça Porque o negócio é sério Entendeu Não é só falar assim Ai vou ficar em casa E vou dormir o dia inteiro Gente é trabalho Você trabalha Eu tem dia que eu nem sento Sim Né Eu acho que você é a mesma coisa Eu acordo e ó Começa a trabalhar E é um trabalho assim Porque tipo Você limpa 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 Aí chega as crianças E bagunça tudo Parece que você não fez nada Né Eu não tenho filho Mas tenho irmão Exatamente E outra Você tem poeira Tem ação do tempo Então é ingrato Mas é muito É muito gostoso E você vê tudo bonitinho Tudo agendadinho Tudo cheirosinho Gente é perfeito E o principal É não se preocupar Com a opinião dos outros Verdade Exatamente Acho que é o principal Pra dizer Pra falar E há quem Eu acho engraçado Assim né Só ressaltando Tem gente que fala Tem gente que fala assim Ah hoje tem um evento Não sei o que lá Não sei o que lá Ou um compromisso Ou uma reunião Você não pode reclamar Porque você fica em casa É Se você abre a boca Você não pode estar com sono Você fica em casa Gente Eu fico dormindo Exatamente Entendeu Então assim Tudo você não pode Pode A gente cansa Cansem muito Eu tô aqui agora Mas quando eu chegar em casa Tem um monte de coisa pra fazer E a gente não para Não tem hora É verdade Entendeu Você tem algum cardápio Que você segue assim Pro mês Como que essas compras do mês Assim Você vai no mercado Fala assim Vou fazer pra 15 dias Pra um mês Como que tá sendo Assim Carne Você compra em açougue Ou você compra tudo junto Era assim Antes quando eu trabalhava Eu fazia compra de mês E como as crianças ficavam Na minha mãe A maioria do tempo Meio que elas comiam lá Então assim Não tinha aquela coisa De ter em casa Né Muita coisa E agora Com eles em casa Engraçado Que eu tinha uma regra Antes e agora eu não tenho Então eu sou assim Perto da minha casa Tem um mercado maravilhoso Tem um jornalzinho maravilhoso Um abençoado do céu Que todo dia Tem uma parte Assim de promoção Então eu vou aproveitando Vou derrubar do mês Então quando chega a época De fazer a compra do mês Já não tem muita coisa Entendi Então faz bastante tempo Que eu não sei o que fazer Assim Vou fazer uma compra do mês Aquele carrinho lotado Porque eu compro muito E até mistura mesmo Então eu não tenho cardápio Eu não sigo uma regra Tipo hoje é isso Eu tenho que ter sempre Alguma coisa diferente Porque meu marido come marmita Então sempre tem que ter Uma coisa bem diferente Para a marmita dele Não pode faltar uma mistura Mas a gente se vira muito bem Então assim Com a ajuda da Airfryer Ajuda bastante Porque você pode facilitar Montar outros cardápios Então coisas que talvez Não ficariam muito saborosas Acaba ficando E saudável E saudável Então assim Eu não tenho regra nenhuma Com cardápio E também não tenho Regras para mercado Então eu sou de vender Hoje eu estou afim Eu vou no mercado E compro o que está faltando Amanhã eu compro só o que está faltando Ou então outro dia Eu vou no mercado E compro algo mais Eu gosto muito de lojinha de um real Então lá perto de casa Tem umas lojinhas assim legais Que vende Tipo leite de coco Coco ralado É bom né Então são coisas que eu compro A gente aqui A gente faz a compra do mês E divide Tipo entendeu Ah, eu estou Vamos dividir Aí faz isso É assim que a gente faz É porque também está tudo muito caro Então você tem que Não sair pesquisando Em 10, 20 mercados Mas procurar o melhor preço A gente sabe o que Eu não gosto daquela coisa Tipo vou comprar um nesse Não Eu procuro sim Promoções de um mercado E aí eu vou Me adaptando ao melhor Ali da minha região Então eu sei que Esse não está legal Então mês que vem Eu vou naquele Sim Entendeu Mas procurar promoção Com certeza É e o preço também melhor E para finalizar A gente quer saber um pouquinho Como que é Trabalhar em casa Porque você trabalha em casa E cuidar da casa Porque assim Eu tenho muita dificuldade Com isso As meninas falam assim Ah, mas você não trabalha fora Você não faz nada Assim E por que que falta vídeo É porque assim Quando a gente está em casa A gente se envolve Tanto com aquilo Não acaba, né Não E aí você vai fazendo uma coisa Você vai organizando outra Você sempre está fazendo Você sempre está organizando É sério Eu não estou brincando E não é porque eu sou neurótica Não Porque tem um dia Que eu pego Dei na minha cama Para assistir filme Sim Eu estou pegando fogo Eu não gravo sem a pia limpa Não gravo Gente, não é frescura Não flui Parece que Não sei Não é natural Não é a mesma coisa Então assim Eu tento manter assim De manhã Organizar o que eu posso E aí Eu não consigo gravar Gente, não adianta Então eu tenho que limpar Minha casa Eu tenho que organizar Arrumar a cama Fazer alguma coisa Para ter Então assim É difícil você administrar Sabe? Agora a vantagem Que vocês gostam De me ver no Lerê Lerê Então eu estou adorando Gravar vlog de faxina Porque aí você trabalha E faz a faxina Mas e a loja? Duas coisas uma só E você tem a loja ainda Então a loja gente A loja graças a Deus Meu marido me ajuda muito Por exemplo Eu cuido de toda a administração Sim Mas tudo que é envio Ah tá Então tudo é com ele Entendi Então até a parte De fechar a venda De olhar banco É comigo O restante é com ele Entendi Assim a vantagem É que eu sou muito desapegada Então onde eu estou Trabalhando A gente vive no celular Não tem jeito É Tudo apita Vocês podem ver Que o vídeo aqui E o celular apitando Então assim A gente trabalha direto Então é uma hora Limpando casa Outra hora vendo o celular E vendo o vídeo E fazendo tudo junto Então assim Não tem uma regra É meio doido né Tudo É uma loucura Que se encaixa em si Sim Mas eu acho que Se você é organizada Você leva isso Muito mais De bom Eu não era tanto não Agora eu comecei A fazer cronograma Eu tenho Vontade de fazer Aquelas Sabe aquelas tabelinhas Mas eu não sei Eu posso anotar Eu posso colocar Na minha cabeça Na minha testa Eu não vou fazer Porque eu não sou regrada Porque assim Eu sou muito desapegada Então eu pra fugir Daquilo é muito fácil É eu também Eu não sou pecada Exatamente Então assim Eu tenho assim Dia certo Então a segunda-feira Pra mim Agora tá mudando Porque eu tô Meio que desmembrando Mas vamos supor De segunda-feira É o dia que eu gravo vídeos Entendi Então eu já deixo no domingo A casa organizada Quando eu chego da igreja Então eu passo aquele pente fino Pra na segunda Eu acordar e ver tudo organizado Pra eu gravar Agora que eu tô desmembrando Um pouco Gravando mais em outros dias Da semana e tal Mas assim Se eu sei que aquele dia É o dia de postar vídeo Os barulhinhos da rua Normal né gente E aí eu foco E gravo vídeo Mas Prioridade é a casa Eu não consigo Eu não sou regrada Nem um pouco Gente Com nada Assim Eu sempre fui muito Ah se você quer fazer Você faz Se você não quer Você não faz Sempre Minha criação foi essa E Então eu sou assim Aí é mais difícil Porque se eu quero gravar Eu gravo Se eu não quero Eu não gravo E isso me atrapalha um pouco Porque eu deixo na mão No canal Entendeu E eu preciso mudar isso Na minha vida Ela vai mudar Vou Mas assim Só que Eu não sei como que eu faço Tipo assim Ou eu tô fazendo faxina Ou eu vou gravar Porque Aí você precisa Com a unha bonita Você precisa Com o seu cabelo bonito Você precisa Tá bem Por isso que eu acho Segunda-feira A minha maior dificuldade É assim Eu acho que você tem que estar Arrumadinha Até pra gravar um vlog de faxina Lógico Eu não vou passar um delineador Como eu vejo algumas meninas Gravam uns vlogs assim Hiper maquiadas Isso é mentira Gente Ninguém faz isso A não ser que você foi Fazer alguma coisa na rua Voltou Agora Passar um corretivinho Que ninguém merece Ninguém é obrigado Eu não passo nada Gente Você grava um vlog de faxina Passa alguma coisa aí Eu não passo Não mas amiga Se eu não passar O povo corre Eu não posso O povo corre Entendeu Eu não passo nada Mas eu dou uma ajeitadinha Eu passo um corretivinho E tal Sabe por quê? Porque eu faço faxina Sem sutiã De pijama Que horror Era esse mesmo Que eu queria gravar Na realidade Lógico Eu não passo corretivo Pra fazer faxina Mas pelo menos Pra aparecer pra vocês Passa um corretivo Ai eu tenho que pôr sutiã Já faço esse esforço Sem sutiã Não vale Não mas é bom É bom você Dar uma arrumadinha Com certeza Porque eu acho Ninguém é obrigado A ficar tirando Com cara de louca Não Porque se você quer ver Realidade Você se olha no espelho Porque a gente Quando está fazendo faxina Em casa Tudo largar Mas assim Eu gosto de ajeitar Então por que eu escolhi A segunda Porque a segunda Feira ela vem De um final de semana Que você fez Uma escova no cabelo Que você fez A sua unha Então na segunda Feira está tudo Mais ok Porque quando chega Na quarta A unha já está Toda lascada O cabelo já está Todo oleoso Já está tudo Uma porcaria Então eu deixo Para gravar vlog Nesses dias Porque aí Eu posso ter lavado o cabelo E não ter passado Uma chapinha Agora vídeos de conteúdo Eu gosto de gravar Na segunda Porque aí o cabelo Está mais em ordem A unha está em ordem Vou pegar essa dica Fica uma dica Se você grava vídeos Pega segunda-feira Que você está mais ajeitadinha E não é sempre Que a gente está assim Maquiadinha Eu sei É a minha opinião Eu não acho Que você precisa aparecer Toda glamourosa Na frente da câmera Porque não é isso Que a gente vive Mas também não precisa Aparecer Que nem uma doida É verdade Também acho Assim como você não Apareceria na frente Do seu marido Que nem uma doida Você não precisa gravar Que nem uma doida Porque você tem que respeitar As pessoas que estão De jeito nenhum Não Mas tem uns casos aí Que abafam né amiga Abafa Amiga Passa um corretivo Passa Deixa pra lá Eu não aguento Esse cabelo Mas é isso gente Mais alguma coisa A gente quer falar Para as minhas lindinhas Eu agradeço De coração Você está aqui comigo De todo meu coração Gente eu adoro Essas coisas Pra mim é um prazer imenso Estar aqui Poder ter a oportunidade De poder fazer parte Da sua casa Da sua história Da sua família Porque a gente entra Na casa de uma pessoa E não é qualquer um Que a gente coloca Dentro da nossa casa Exato Então acho que Eu e a Ana A gente pegou uma amizade Assim Que veio do céu mesmo Sabe Aquela coisa natural Sem Segundas intenções Sem nada Exatamente Sem cobrança Sem reserva Sem nada Então acho que Isso que é importante Então assim Pra mim foi um prazer Trazer você aqui Para o meu canal Prazer foi meu Lógico que eu queria Que você estivesse na minha casa Mas eu vou dar férias Para os gatos E ela vai lá um dia E eu agradeço de coração Muito obrigada Meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Ficou um pouquinho longo Mas não tem como Ser um vídeo rápido Porque a gente tem Muita coisa para falar Deixa o seu curtir aí Siga lá o canal da Ana Eu vou deixar Todos os links Aqui embaixo Para vocês Tá bom Por favor Eu tenho certeza Que vocês vão gostar bastante Tá bom Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 gente Tchau